. 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 O que é isso? Ah, e aí? E aí? Jurt uma. Oh nervoso! Oh, nervoso! arii, oh nervoso, Ahri! Sim! Calma! Peguei! Peguei, peguei! Vamos! E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.